A CIDADE NO BRASIL 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 TEM CALMA NÃO BEBAS TUDO PORQUE ESTA ÁGUA É CARA O SENHOR José İller Digo-te desta maneira Espero ser um amigo teu Como foi meu avô José Preira Falaste no avô José Que tinha cantigas aos molhos E eu a cantar contigo até Me venhas lágrimas ao sol Vejo gente com ideias Vejo gente com sua sorte E vejo o sangue das minhas veias Até ao honra do amor Cantar certo e sem enganos Como este miúdo aqui Dizer isto com oito anos Coisa igual eu nunca vi Nossa senhora da pena Que tanto me acarinhas Fazes a tua sina Na freguesia das fontinhas Deus proteja as criancinhas Com seu celestial amor E demos glória Às fontinhas Que tem mais um cantador Nesta ocasião Daqui eu não vou fugir E canto ao carbom Que está aqui meu filho Escuta cá Ó Carlão Que estás Aqui bem perto Tira das costas Essa mão E dá palmas Ao Roberto Ó Carlão Ó Carlão Que me acalmas Claro que eu sou um amigo teu Mas eu prefiro Que dei as palmas Ó cantador José Elizei Eu quero de forma bondosa A apelar-vos Bem contente Por uma uva Salmi estrondosa Para este pisca de gente Eu quero de forma Graça Vou ser um amigo teu Mas parei É na graça Que deu hoje José Elizeu É a última É a última Quadra Que eu faço Para o Roberto Ter mais brilho Anda aqui Dá-me Um abraço Deus te abençoe Meu filho Gosto de morar nos Açores E digo Desta maneira Acho que fazemos O grupo dos cantadores Da nossa Letters Sabe-me 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 Obrigado.